Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara. E para fechar essa meia hora pelo universo dos livros, uma mineira que adora contar histórias. Mas não é só escrevendo, não. Ela adora contar falando para os seus alunos e por isso se orgulha de ter criado uma legião de leitores. Estela Max, uma mineirinha que não apenas gosta, mas sabe como ninguém contar histórias. Uma conversa com uma ex-professorinha mineira que virou escritora e que aposta no hábito de contar histórias como forma de fazê-las tomar gosto pela leitura. Estela Mares Rezende é autora de literatura infanto-juvenil. Ela ganhou o prêmio Jabutim 2012 com esse Amocinha do Mercado Central. Na verdade, ganhou três prêmios. A gente vai falar um bocadinho disso daqui a pouco. E ganhou o prêmio Brasília de Literatura da Bienal do Livro de Brasília com as gêmeas da família. Estela, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer diz respeito a uma angústia de professores e professoras, de pais, de mães. O que fazer para esse menino, essa menina, gostar de ler? É uma angústia terrível, não é? Mas antes, deixa eu falar que eu estou muito feliz, muito emocionada de estar falando aqui com você, um poeta que eu admiro tanto, não é, Paulo José? Obrigado. Mas, na verdade, essa questão não é complicada. Quando a gente lê em voz alta, seja para criança, para um jovem, para um adulto, se você ler com emoção, com encantamento, com uma entonação bonita, mostrando aquela beleza que cada palavra tem e todos os significados que estão ali morando, né? De maneira misteriosa dentro de cada palavra, o leitor se descobre, né? Porque todos nós nascemos leitores, todos nós nascemos gostando de ler, nascemos gostando do ritmo, da musicalidade, da sonoridade das palavras. Então, a gente precisa redescobrir isso ao longo da vida. Quando alguém lê em voz alta para a gente, de um jeito bonito, a gente se redescobre, leitor, a gente se reinventa, a gente sabe que a palavra é mágica, que ela guarda significados infinitos, que ela tem dentro de si todo o mistério da condição humana. Então, na verdade, é simples, é aquele velho hábito dos nossos avós, dos nossos pais, de ler uma história, um conto de fadas, uma história contemporânea, mas ler com emoção, ler com encantamento. Aí a mágica acontece. Essas novas mídias aí não atrapalham tudo isso que você está falando, não, Estela? Não, minha netinha de sete anos, ela adora videogame, adora essas novas mídias, os tablets, e lê muito. E já está escrevendo histórias. Então, ela adora ler livro de papel também. Então, todas essas linguagens podem conviver de forma harmoniosa, porque a literatura, a leitura literária, ela proporciona algo que as outras mídias, as outras linguagens não proporcionam. E o ser humano sente falta disso, desse diálogo mais profundo, mais intenso com a nossa alma, com os nossos mistérios, com a nossa perplexidade, com as nossas perguntas mais inquietantes, que só a literatura toca, ela toca nesses aspectos aí. E o ser humano sente falta disso. Então, é possível sim. Há muita esperança. Eu te rotulei, no início da nossa entrevista, de uma escritora de literatura infanto-juvenil. Mas, de repente, eu me lembrei que grandes escritores, e aqui eu falo de Cervantes, eu falo de Tolstói, eu falo de Machado de Assis, para ficar só em três, aqui, rapidamente, Pois é, mas eu me lembro que esses grandes escritores, eles não tiveram literatura infanto-juvenil para ler, porque isso é muito recente. Naquela época não existia. Sartre, por exemplo, disse que aprendeu a ler na biblioteca do avô e começou a ler os clássicos. Imagina, ele e uma criança lendo os clássicos. Por que há essa exigência hoje de uma literatura específica para essa idade? Na verdade, nessa época, esses autores liam muitos contos de fada, a narrativa tradicional, os irmãos Grimm, o Hans Christian Andersen. Então, havia essa literatura tradicional, da narrativa tradicional. Então, eles liam esses autores. Agora, essa literatura infanto-juvenil, ela foi sendo inventada aos poucos. Nós temos no Brasil o nosso grande Monteiro Lobato, foi com ele que começou. Então, esse nome, esse gênero, literatura infanto-juvenil. Mas, na verdade, isso é só uma forma didática de dizer as coisas. Porque, na verdade mesmo, o que importa é que seja literatura, Paulo José. É que seja texto literário. É que seja um texto com ambiguidade, que diga várias coisas ao mesmo tempo. Que, de certa forma, tenha uma singeleza, talvez uma delicadeza, ao tratar de determinados assuntos. Por exemplo, o meu livro, que ganhou o Prêmio Jabuti, ele toca em assuntos, o que ganhou o livro do ano, o melhor livro juvenil, ele toca em assuntos tabu, em assuntos complexos. Quando eu terminei de escrever esse livro, eu pensei, ah, será que esse livro vai agradar? Mas não importa, Paulo José, o autor que escreve para a criança. Agora, eu fiquei curioso, que temas tabu são esses? Olha, tem uns temas aí, por exemplo, o estupro, o suicídio na adolescência, que são temas delicados, difíceis de você tratar. Muito complicados. Então, eu tratei com delicadeza, eu fiz literariedade, eu fiz literatura. Então, eu posso, porque, na essência, literatura não é assunto. Literatura é linguagem, é trabalho com a palavra. Então, eu posso falar sobre qualquer assunto, desde que eu fale com arte. e é isso que eu venho tentando fazer com todos os meus livros. Você falou que esse livro ganhou o prêmio do ano, mas ele ganhou também. O livro juvenil e o livro do ano. Ele ganhou de todas as outras categorias e foi a primeira vez, Paulo José, que um livro juvenil ganhou o prêmio Jabutíde e o livro do ano. Muito obrigado pela tua participação no Casa das Palavras. Uma grande alegria. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Uma recomendação do poeta português Fernando Pessoa. Nenhum livro para crianças deve ser escrito para crianças. Fernando Pessoa. Mande sugestões, escreva, sugira, critique. Anote o nosso e-mail. casadaspalavras.com.br Ou então o telefone. É de graça. 0800-619-619 Obrigado pela audiência. Boas leituras. Um abraço. E até a próxima. Mande sugestão! Mande sugestão! Mande sugestão! Legenda Adriana Zanotto